E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez falando direto do apartamento aqui do Rio de Itália, aqui em Rio Preto. A obra que o Davi está executando aqui. Davi está correndo, fazendo os corredeiros. Hoje é sexta-feira, Davi está fazendo os corredeiros aqui. Eu estou gravando aqui para mostrar para vocês, pessoal, o aspecto legal do azulejista, do acabamento do profissional é o seguinte, pessoal. Você não precisa ter um produto sempre de 100%. Precisa ser sempre um produto retificado para o serviço ficar bem feito. Mesmo um revestimento bold, revestimento cerâmico convencional, se o profissional for bom, ele faz um acabamento de primeira. Então aqui, pessoal, o Davi está show de bola nesse apartamento aqui. Eu não estou aqui, eu estou lá na casa do Quinta do Golf. Lembra daquela casa que deu o chabu no piso, que todo mundo disse que eu abandonei? Eu não abandonei, eu estou lá, certo? Estou fazendo os vídeos lá. É só acompanhar no canal aqui que vocês vão ver que os vídeos são feitos naquela casa. O Davi está fazendo o apartamento aqui. Então aqui, pessoal, o Davi está fazendo esse apartamento aqui. Esse revestimento aqui atrás de mim, pessoal, é um revestimento bold. Mas se ele for bem assentado, pessoal, nem parece. Depois de rejuntado, fica show de bola. Esse aqui é o serviço do Davi, gente. Show de bola. Esse revestimento aqui, para vocês terem uma referência de marca. Esse revestimento aqui é o revestimento da Encefra. Revejamento da Encefra. Visitei a fábrica da Encefra, top de linha. Processo de fabricação muito bom. E na fábrica da Encefra, eles fabricam tanto cerâmica como porcelanato. Então aqui, essa é a parte desse revestimento da Encefra. Eu vi a fabricação dele lá também. É feito com prensas modernas. É show de bola. Então assim, é um revestimento aparentemente comum, né? Convencional. Mas dá uma olhada nos detalhes, ó. Essa pastilha é uma pastilha da Eliane. No revestimento bold, fica top de linha. Você fazendo essa diferença de decoração, pessoal, o pessoal, onde você chega, o que você vai reparar? Nos acabamentos. Você vai reparar o seguinte. Olha que pastilha bonita, assentado no revestimento bold. Tá vendo? Olha só. Se todo esse ambiente fosse só esse revestimento bold aqui, conjunto de três, você já teria uma impressão. Pô, ficou bem feito, mas um revestimento bold. Mas você chega aqui, pessoal, você se depara com isso aqui, ó. Uma mistura de materiais nobres, pastilha, revestimento. Isso aqui completa o ambiente, entendeu? Com um bom profissional por trás desse assentamento aqui, então fica 100%. Fica show de bola. Então, pessoal, é o que nós sempre dizemos. A escolha do material é bom? Beleza. Vai lá e escolha os materiais que você confia, que sejam bons. Mas a escolha do profissional, pessoal, é 90% do negócio. Então, assim, indicação para o consumidor. Sempre que você for procurar boas marcas, pra na hora de comprar, na hora de investir, também procure bons profissionais na sua cidade. Procure saber, pessoal, na sua região aí, bons profissionais que já atenderam os seus amigos, os parentes, ou que sejam indicações do logista. Procure ir na obra que ele já executou, né? Procure ir nas redes sociais, referências dele, de obras que ele fez. Procure, converse com o profissional quando você for contratar. Olha, você pode me indicar um cliente seu que possa te dar a referência? Depois de todo esse levantamento, pessoal, aí você contrata o profissional, e aí o profissional vai ter, o cliente vai ter essa dimensão aqui, ó. Ó, serviço bem feito, serviço caprichado, show de bola. Isso é uma indicação que a gente dá pro consumidor, pessoal. Por quê? Porque o consumidor reclama muito de mão de obra no Brasil, né? E, claro, tem muita gente que segue as orientações, tem gente que não segue. E aí E aí E aí Obrigado.